O motorista goiano está mais atento com elas. Os olhos do trânsito que no começo deixou muita gente de cabelo em pé, agora já não assusta tanto assim. Você se sente mais educada no trânsito? Eu sou educadinha, costumo ser. A gente só fica mais atento, né, para não cometer nenhuma infração. Fora isso daí, tranquilo. E a intenção é essa mesmo, educar o motorista. O videomonitoramento no Parque Vaca Brava completa um ano no dia 17 de julho. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, nas primeiras semanas de testes foram registradas 600 multas por dia. Quando a fiscalização começou a valer, esse número caiu 80%. Hoje, só são aplicadas ali uma média de 20 multas por dia. As campeãs são estacionar no passeio, estacionar em local proibido e estacionar no ponto de táxi. E por mais incrível que pareça, o campeão perdeu o posto. Dirigir com o celular na mão era o líder no topo das multas registradas por videomonitoramento. Hoje, ocupa o sexto lugar. Isso aí já é regra, né? A gente tem que respeitar o trânsito, já é lei, né? Não mudou para mim nada. Mas eu sou motorista profissional com carteira de direção defensiva, então a gente cuida mais um pouquinho. A partir do mês que vem, o mesmo sistema de videomonitoramento vai chegar à Avenida Universitária, Antiga Rua 10. O lugar é bem sinalizado e recebeu o corredor de ônibus há quase sete anos. Acredito eu que logo o próximo ponto será a Avenida Universitária, que deve receber esse vídeo monitoramento. E existem muitos outros que poderão fazer, principalmente nos corredores. Eu acho válido. Não vai poder mexer no celular, não vai poder maquiar, não vai poder comer. É isso aí. Segundo a SMT, transitar nas faixas de ônibus é uma das infrações de trânsito que mais rende multa. Só que a realidade está mudando. Entre janeiro e maio de 2017, 42.845 motoristas foram multados por este motivo. E em 2018, no mesmo período, esse número caiu demais, para 20.400. Diminuíram de 6.646 para 3.467 as multas por dirigir segurando o celular. Multas por estacionar em local proibido caíram de 10.667 mil para quase a metade. E avançar o sinal vermelho teve uma queda pequena, de 8.561 para 8.134. Mas a fiscalização também existe em avenidas movimentadas de Goiânia e que não tem o radar fixo. Se tem a placa indicando a velocidade máxima permitida, é comum ver agentes de trânsito no canto da avenida, com o radar móvel lá no meio da ilha e pegando de surpresa aqueles motoristas que estão acima da permitida. Em casos assim, até que o índice de multas aplicadas diminuiu. Mas não foi lá essas coisas, não. Eles colocam o radar ali e não avisam nada pra gente, hein? É bem complicado. Já foi multado aqui? Já, já fui multado duas vezes, já. Nós não percebemos ainda uma conduta consciente do condutor de forma geral no trânsito. Percebemos que o avanço de semáforo, o andar com o uso de celular e o excesso de velocidade ainda são predominantes na conduta infracionária do condutor de Goiânia. Obrigado. Obrigado.